Eu tenho um sonho desde puto E nada com certeza vai me parar, não Música é tudo que eu tenho E é com ela que eu luto E desistir não é saída Vou até o fim Pois eu sou farta Eu sou fita Putz, qual a cena pra essa cara? Ya mano, eu sou o mesmo feio que aconteceu comigo Aquela moça que eu vos apresentei é uma marranza Você já é feio, cabeça grande, acerta uma marranza Ei bro Essa mata Pessoal Que tal? Fazemos uma música Marranza Música 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 Música